A importância que a gente acha é que em pequeno espaço de terra a gente consegue produzir bastante porque a gente economiza com economia de água, assim como a falta de água está no país nós aqui com o gotejamento a gente consegue produzir com qualidade hoje aqui nós já somos mais de 70% já produzindo orgânicos somos registrados no Ministério de Agricultura através de Organização de Controle Social, através de OCS nós atendemos programas institucionais como o PAA, que é um programa nacional, o programa de aquisição de alimento e o PAPA, que é o programa de aquisição de alimento aqui do Distrito Federal, é um programa local